Não dê à criança tudo quanto ela queira. Aponte os erros que seu filho comete. Dê a seu filho o tambor. Quando seu filho deixar espalhados pelo chão roupas e objetos, faça apanhá-los. Não brigue nem discuta na presença do seu filho. Não dê a seu filho quanto dinheiro ele pedir. Não satisfaça todos os seus desejos e caprichos em matéria de comida, bebida e conforto. Quando seu filho entrar em conflito com os professores, vizinhos ou colegas, examine se ele tem razão ou não. Olhos abertos significa atenção. A indulgência excessiva é sempre cúmplice do crime. Nunca faça comparações das virtudes e dotes de seu filho em relação aos outros. Qualquer tipo de vício é prejudicial para os adultos e também para as crianças. Se tiver algum vício, lute para livrar-se dele.